Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero falar sobre essa duplicação, tá? A 343, já falamos muito sobre a duplicação, tem N vídeos no canal sobre ela. Mas tem uma fala do governador do estado, o senhor Wellington Dias, que diz o seguinte, nós vamos concluir essa duplicação até o Natal de 2020 e vamos inaugurá-la antes do Natal. Vamos entregar a obra antes do Natal para o povo do Piauí. Bom, nesse trecho aqui da rodovia 343, na altura da Fazenda Real, você observa que existem vários redutores eletrônicos de velocidade, estabelecendo um limite máximo de 60 km por hora. Isso aqui é porque é um trecho, um retão. Olha aí os redutores, tá vendo? Bem do lado direito. Tem para quem vai e tem para quem vem, tá? E aqui o marcador. Não marcou agora, não sei se está funcionando. Mas o fato é que, por conta de vários acidentes com vítimas fatais, inclusive um deles, nós chegamos a flagrar no exato instante em que a vítima estava estirada na beira da pista, sendo abraçada por seu companheiro depois de um desses trágicos acontecimentos. Mas foram muitos. Foram pelo menos cerca de 10 acidentes fatais no período de um ano. Dali da curva até chegar aqui nos Três Corações, É um trecho mais ou menos de 2 km e realmente ocorreram muitos acidentes fatais, tá? Então por isso tem esses redutores ali. Bom pessoal, nós estamos trafegando agora no trecho da duplicação que o governador do estado promete inaugurar antes do Natal. Foram quase 10 anos essa obra de apenas 10 km entre a localidade Três Corações e a cidade de Teresina, na ladeira do Uruguai, bem em frente exatamente ao condomínio Mirante do Lago. É um condomínio de luxo onde mora a sua excelência, o governador. E a obra está aqui. Ela está andando a passo bastante acelerado, depois de uma paralisação, de várias paralisações. A última paralisação durou dois anos, né? Veio desde 2018, quando era a eleição estadual. Já tinha paralisado antes, em 2016, depois da eleição municipal. Também anteriormente, em 2014, por conta de outra eleição estadual. Mas enfim, nós estamos aqui em novembro de 2020. Hoje é precisamente o dia 20 de novembro de 2020. Eu não sei também para que tanto poste de um lado e de outro. Podia ter colocado esses postes no meio, né? Com lâmpadas. Com esse espaço aqui, dá para ter colocado os postes no meio. Entendeu? Outra coisa que eu também não consegui entender foram essas valetas e a diferença de nível entre um trecho e outro da pista. Um trecho mais elevado, outro trecho mais baixo. E é porque eles refizeram praticamente todo aquele perímetro à esquerda. Eles estão montando lá, está vendo? Montando o cabeamento dos postes. É poste para todo lado. É mais poste do que pista. Eita, trocadilha de fã, bem pessoal. É impressionante como esse governo Manipula a informação. O governador principalmente, que é um especialista nisso, já vai entregar. E ninguém cobra. Essa imprensa que nós temos, porque isso aí é um contraponto importante a ser feito. Uma vez que ele disse que vai entregar, ele tem que entregar. Haja vista o grande atraso que essa obra tem. São quantos anos aí? São nove anos, caminhando para os dez anos de atraso. E essa obra está aí, continua travada. Agora ela foi travada bem aqui na altura daquelas lagoas que nós exatamente havíamos falado em diversas oportunidades. Bom, nós estamos andando aqui em três pistas, viu pessoal? Tem carro para todo lado. Como vocês podem ver aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Três pistas. Porque essas lagoas, elas são o seguinte, elas são verdadeiros olhos d'água, inúmeros olhos d'água que existem na entrada de Teresina, fazendo parte de um grande riacho, que era o riacho Mandacaru, completamente soterrado. Está sendo soterrado também agora pelo governo do estado, que o governo poderia ter feito um elevado. Talvez fosse mais barato, do ponto de vista financeiro, para a obra, e do ponto de vista socioeconômico, para a questão do meio ambiente. Mas não, o governo prefere só aterrar e asfaltar por cima, colocando por baixo umas estruturas de esgotamento, aquelas lajes de concreto armado, para fazer a água correr por baixo. Vamos ver se vai dar certo. Esperemos que dê certo. Bem aqui o local onde as lagoas estão sendo aterradas. Esse aqui é o trecho que está dando mais trabalho para o governo. Outro dia deu uma chuva, nós agora mesmo ficamos mais de 10 minutos parados, por conta de interrupções no tráfego. Como se vê bem aqui do lado, a pista está cedendo. Mas mesmo assim eles insistem, olha, aterro, e estão fazendo aí a compactação do solo. Em cima de uma lagoa. Vamos ver no que é que vai dar isso aí. Já parou de novo ali o trânsito. Mas que é um negócio bem mais arriscado e acredito que oneroso do que se tivesse feito o elevado para garantir a proteção do meio ambiente e um custo menor a longo prazo para essa obra.